Os camarões bonitos caro-arô é O cara chega cedo Não rolou isso não O pirã tem Ele não compra isso aí dejeitinho Naquela feira de peixe Tem aquele que vem da praia Cada bichão assim Agora que é caro Esse aqui é barato Que é aquela pititinha Ô Zeca, o que tu fizeste aqui, Danado? Nada O que é que tá acontecendo aí? Tu apertasse nesse botão aqui, ó Na hora que tu pegasse a mão Que na tua roupa Puxasse Eu já coisei já Cheguei pra trás Entendo O comin' Eu acho camarão Não Eu gosto de dê no再 Eu acho algumas teus Eu gosto de com o marão Vinha A gente vai deixar o filho todinho. Desliga, tá bom. Vou gravar o bebo agora. Já bebo? Tu? Bebo? Não. Basta um litro de cerebro. Uma lapada de cana assim. Cara, ninguém escutou. Tô falando de dar um negócio aí, né? Poxa. Não escutou de nada. Mas tem que ter um vidro biônico, rapaz, né? Tem aí, dá. É o que quiser. Tá bom, mano. Um pouco de cerveja vai matar ele. Cerveja, toca de tuar, cara, velho. É que tá bom.